calorão em são paulo bom pra dar uma voltinha de moto você tirou essa habilitação ó feliz pra caramba que você tirou essa habilitação né mandar uma reduzida ó ficar longe de caminhão pessoal caminhão é pra te derrubar é um dois é basicamente isso aí pessoal eu tenho tirou essa habilitação tá feliz pra caramba tem que andar com a moto né muitas pessoas aí tira habilitação fica com ela no bolso não anda tem medo isso é muito ruim que se fosse tanto para deixar no bolso né então tem que andar pessoal tira motinha pra fora tira seu carrinho pra fora às vezes a pessoa comprou ter um carro já ea moto e não anda por medo e tá com sua habilitação e se tem a sua permissão para andar na rua e não anda então tenha medo não logo logo se acostuma ser um ritmo da vida a gente falar não vou conseguir não é pra mim tirei a habilitação mas não vou andar é basicamente isso aí então não fica com medo anda devagar não precisa correr pessoal buzinou paciência paciência tá aprendendo o pessoal passa que ele já sabe já tem ele já tá conheceu ea sua moto já sabe os barão os paranauê da moto então é isso então rapaziada é isso aí mano muitas pessoas têm um sonho de ter uma moto né e tem tem a moto e não anda não anda tem medo de andar das motos aqui ó acelera se você não viu ninguém na frente você acelera ou você pode andar de boa é pode andar de boa sem correr ó se viu o carro aqui ó dá um tempinho você passar deixa ele passar aí você vai lá entra por meio dos carros aqui ó anda de boa ó apareceu ali dá uma diminuída aí na aceleração passa devagarzinho passou entre dois carros dá uma paradinha confirmou passa e assim quer passar para lá dá uma olha para trás isso é isso não adianta você andar correndo aí e andar que nem louco né só anda de boa tranquilo se o pessoal te acelerar dá uma setinha para o lado que vai entender que você tá aprendendo você tá aprendendo é isso não precisa andar correndo que nem louco né anda na sua devagarzinho aqui assim ó olhando sempre retrovisor ali ó abriu o farol farol ali acelera não precisa se abafar né ó ó anda de boa ó ó anda de boa a sua velocidade ó tem ninguém na aceleradinha ó a reduzida ali ó ó ó lombadinha sempre quando você for dar uma freada sempre olha quem tá atrás entendeu é basicamente é basicamente isso aí então rapaziada você que tá aprendendo aí ó anda de boa pega um lugarzinho mais tranquilo que é mais parado para você conhecer sua moto no começo sempre vai ser difícil não adianta só pensar assim caramba nunca vai acontecer eu nunca vou conseguir andar de moto nunca vou conseguir não pensa assim que você não vai em lugar nenhum entendeu pensa